Sejam todos muito bem-vindos e nesse vídeo vamos abordar sobre o Wyvern, o avião multiuso dos britânicos. Ele adquire muita velocidade em baixas altitudes, também é bastante manobrável em baixas altitudes. E isso se considera baixa altitude, abaixo de 3.000 e 2.000 metros. Ele é extremamente veloz nessas altitudes, sendo capaz de atingir alvos terrestres ou alvos aéreos com muita facilidade. Acima disso, é bastante difícil controlar, ele não adquire muito mais altitude além disso. E também é bastante fraco contra caças e caças interceptadores. Vai ser facilmente destruído por esses aviões. Esse é um avião que possui uma gama muito grande de armamentos como bombas, torpeios e até mísseis. Então ele é bastante eficiente, para alvos terrestres e marítimos ele é bastante eficiente. No quesito bombas, esse avião é muito bom. Ele pode lançar suas bombas nos alvos que são determinados pelo jogo, cumprindo o objetivo do time e te dando uma recompensa muito grande. Ele consegue lançar suas bombas ou em linha reta, continuar em linha reta e adquirir muita velocidade, ou subir até aproximadamente 1.000, 1.500 metros sem qualquer prejuízo com o avião. Mesmo estando bastante carregado, ele consegue decolar e adquirir uma altitude e uma velocidade muito boa. Então é um avião bastante confiável no que diz respeito a ataques terrestres, ele é muito bom. Porém, ataques com torpedos é bastante complicado, porque esse avião não tem uma blindagem e ele vai tomar muito dano, muito provavelmente sendo destruído. Já contra pillbox, pillbox leve, esses mísseis, os rockets que ele possui, são extremamente eficientes e dão uma grande pontuação para o player que estiver jogando com ele. No geral, essa aeronave é bastante confiável, fazendo os objetivos do mapa, acertando pillbox, as AAA, que seriam as armas antiaéreas, destruindo bombardeiros pesados, bombardeiros leves ou caças pesados, aeronaves voando em baixas altitudes tentando fazer objetivo. Para esse tipo de alvo, essa é a aeronave. Ela vai cumprir os objetivos do mapa, vai dar muitos pontos para o proprietário dela, porém, para enfrentar outros caças, para enfrentar principalmente as caças de Speedfire, FW, esse tipo de aeronave é quase impossível se ganhar no combate. Mas é uma aeronave muito, muito boa e pelo que ela foi projetada, com certeza vale, vale muito a pena. Mas não pense que você vai comprar ela e vai fazer altos dogfights e vai vencer, porque é uma coisa bastante complicada. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, isso ajuda bastante a gente a crescer.